E se gosta também de teatro, também certamente gostará de cinema e por isso mesmo também temos para si, aqui é mesmo Natal, sempre, todos os dias, temos então para si 5 convites duplos para que possa assistir ao filme Lápis Azul no próximo dia 11 de dezembro no Cinema City Alvalada às 19h45. E para participar é tão simples, basta responder corretamente à seguinte questão. Quantos anos vigorou a censura do Estado Novo no nosso país? Envie rapidamente a sua resposta para mpassatempo.pt, boa sorte e bom filme. Divirta-se e antes de ficar com algumas imagens desta nossa sugestão de hoje, aproveito também para nos pedir de si, convidá-lo a regressar connosco amanhã às 17h30, desejo-lhe um fantástico resto de noite e com tudo aquilo que mais ama. E já sabe, seja sempre muito, muito feliz. Até amanhã. Sra. Coronel, estive a arrumar as coisas da Dona Amélia. Já passou um ano. Como eram os dias da minha mulher? Também está proibido referir qualquer interesse que as editoras estrangeiras têm em relação ao livro. Isto é para cortar. Cortada? Página 12 e 13. Cortada? É para cortar. Anda tudo doido na rua. Fique em casa calada e quieto. Parabó! Falado? Parabó! Por favor, não quero falar. É para מ tenía writer da Dona Amélia. É paraemorar o Deadpool.